Voltamos com a Arena Esportiva, hoje o nosso papo é sobre um projeto, um movimento, na verdade, o hashtag Ela Pode, da Secretaria de Mulher do Estado, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer. Eu estou recebendo aqui hoje a Tatiana Queiroz, Superintendente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, da Secretaria de Estado da Mulher, e também a Multicampeã de Surf, Andréia Lopes, que aderiu ao movimento e vai nos contar um pouquinho da experiência dela, Andréia, que no bloco anterior a gente estava falando justamente sobre isso, queria então que você falasse um pouquinho mais da sua experiência em relação ao combate à violência contra a mulher e pontuasse também você agora como empresária, dona de uma escola de surf aqui no Rio, como que é o trabalho, principalmente com as meninas, com as alunas, diante desse combate à violência contra a mulher, o que você costuma pontuar e alertar para elas. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês no programa de hoje. Obrigada, Priscila. Então, ouvindo vocês, principalmente a Tatiana relatando sobre outros esportes, não posso esquecer de falar de que por um momento que eu tive um problema na água, que eu fui defender um aluno e tive uma resposta muito grosseira de um surfista, eu que não sou uma pessoa que tenho medos, lembrando, quase não tenho medo de muita coisa, nesse momento eu fiquei extremamente apavorada só pela forma que esse surfista veio falar comigo e por pessoas indicarem eu acabei indo fazer luta, né, defesa pessoal e na luta, né, que foi um esporte até que a Tati não falou ainda, mas na luta eu vi outras mulheres que buscaram saber um pouco, pelo menos, se defender, por mais que, quando a gente se depara com uma situação dessa, fica uma marca, principalmente emocional, sabe, assim, é uma coisa que demorei muito tempo para esquecer e acaba que a única ferramenta que eu tinha era pedir ajuda para alguém, então, assim, é maravilhoso hoje a gente ter um núcleo em que eu consiga e outras pessoas consigam se sentirem mais seguras, tá, acho que é, porque às vezes a gente até protela, assim, um fato que aconteceu lá atrás com medo do que possa acontecer e do comportamento da pessoa em si, então, e eu vejo que meninas me trazem isso, né, até hoje, como, primeiro, como coach, tá, antes de ser dona de uma escola, eu também trabalho com atletas e eu tive uma atleta em que a gente ia iniciar um trabalho e eu percebia que ela queria me falar alguma coisa, queria me falar alguma coisa e aí ela escreveu, ela não conseguiu falar, ela escreveu, escreveu um texto enorme, dizendo que ela não ia conseguir competir, que a gente não ia dar início ao trabalho, porque ela emocionalmente, ela estava muito abalada ainda, porque eu sempre falei do atleta, né, o tripé, físico, técnico e psicológico, então, ela pegou no psicológico, ela falou, Andréia, eu não consigo por isso, isso, isso e isso, ela tinha sido assediada, né, por um ex-técnico e ela estava levando isso por oito anos, ou seja, você imagina, assim, uma pessoa insegura por oito anos carregando uma mala, né, porque não é uma mochilinha, de uma situação que não estava nem deixando ela caminhar para frente, porque agora ela foi buscar uma coach mulher, né, no caso, e acabou que a gente não iniciou o trabalho, tá, eu indiquei dela procurar, no caso, naquela época, terapia, não tinha nem aonde falar, sabe, do que fazer, mas eu via que uma atleta não vai para frente se não tiver uma segurança, sabe, uma base sólida, né, ela, se for uma pessoa insegura, se for uma pessoa com medo, ela não vai ser uma atleta de alta performance, tá, e isso precisa ser trabalhado. Assim como, no caso, agora, como gestora de uma escola, eu vejo que muitas mães, tá, procuram uma escola que é gerida, onde tem a gestão de uma mulher, né, eu acho que no Rio de Janeiro, acho que só duas, né, uma em Niterói e uma no Rio, mas onde eu lidero uma equipe de 10, 11 professores, né, eventualmente a gente tem 11 no verão, que são protocolados por mim no atendimento, não só no mar, desde fora d'água, sabe, é extremamente importante, isso eles são, é, sabe, eles seguem ali rigidamente até a forma de falar, falar, sabe, a brincadeira, porque às vezes a brincadeira vem da menina e você precisa saber como se comportar também, porque isso pode sair errado, sabe, qualquer fala, qualquer troca de mensagem, eles são proibidos de tudo, troca de mensagem, de, de na hora, até dar o beijinho, eu falo, gente, eu não quero, sabe, não quero abrir espaço para nada, para nada. Então, assim, isso eu tenho muito cuidado, porque eu tenho uma visão de mulher, né, e que, e que às vezes, assim, a gente, muita coisa pode parecer bobeira, mas que marca, sabe, a vida de uma pessoa como marcou dessa atleta, né, então, assim, atleta, a área de alta performance, a área de novos surfistas, e no mar, no free surf, em geral, né, onde tive uma amiga que teve uma filha que foi empurrada por um surfista, que teve coisas assim que você vê no dia a dia, então, meu Deus, é, graças a Deus, esse acolhimento, essa segurança, essa, esse sentimento de pertencer a um movimento, é, a gente está no século XXI, eu tenho 35 anos de surf, vezes, quase todos os dias, são mais de, sei lá, de 15 mil horas de prática, de vivência, e o pouco que eu já vi, ou já ouvi, foram realmente fatos que marcaram, e quanto mais eu puder ajudar, que isso minimize, eu vou ajudar, né, como gestora, como, como, como tudo. Sim, André, você falou que você tem todo esse trabalho e cuidado, né, dentro aí da, da, da sua escola de surf, e é importante falar também que, tanto a orientação e educação, como a Tatiana falou lá no, no primeiro bloco, ela tem que ser passada para as meninas, mas também para os meninos, né, porque é isso que vai fazer também muita diferença nas novas gerações, principalmente, né? Sim, sim, tem que ser passada no geral, né, e, mas eu acho que, assim, porque, assim, as pessoas são muito diferentes, né, tem, tem, tem meninas que, que acabam recebendo uma brincadeira de uma forma e outra, de outra forma, e você abrir campo para, para aquilo, sabe, aumentar, você só vai estar alimentando uma situação que a gente está querendo evitar, né, que é desse assédio, que é, de repente, da, da, da brincadeira com, falar com preconceito, e, e a menina, sabe, e o, ela precisa, até a menina, eu estava falando de mulheres, agora falando ali da juventude, elas precisam saber o que fazer, sabe, aonde recorrer, aonde que ela vai falar com a mãe, para a mãe falar com alguém, onde que ela vai falar com o pai, o pai, sabe, pedir ajuda, e isso precisa ser falado, não pode ser reprimido, sabe, isso não pode ser reprimido dentro daqui, sabe, não pode, e graças a Deus, hoje, a gente consegue ver um horizonte, sabe, uma luz, até para aconselhar alguém onde procurar, e, eu acho que o esporte, né, a Secretaria de Esporte está ligada a isso, isso é muito importante, é, e também a Secretaria da Mulher, que, que cada vez mais se fortalece, eu vejo, sabe, então, obrigada aí, a tudo, tudo isso que está sendo, é, movimentado. Tatiana, fala um pouquinho mais, então, para a gente, quem quer saber mais sobre, sobre o movimento, né, o hashtag, ela pode, onde as pessoas podem ter acesso, tem algum tipo de trabalho, é, de palestras, enfim, ou é tudo realmente online, conta um pouquinho, né, no geral, como que as pessoas podem ter acesso, e terem acesso também a esse tipo de ajuda, caso passem por algum tipo de episódio. É, foi, foi interessante, a Andrea falou agora da Secretaria de Esporte, né, que a Secretaria de Esporte, ela, ela é parceríssima da Secretaria da Mulher nesse, nesse, nesse movimento, né, ou a SUDERJ, a gente tem uma parceria com a SUDERJ, que a gente está no Maracanã, a gente colocou o nosso, o nosso movimento no Maracanã, porque a gente também se preocupa com as mulheres que estão indo assistir os jogos, as torcedoras das torcidas, né, principalmente aquelas mulheres das torcidas organizadas que passam também pelo mesmo problema, vamos dizer assim, pela mesma violência, né, não só no trajeto, que a gente está tentando, vamos dizer assim, minimizar também, porque começamos a campanha nos transportes, né, nos transportes rodoviários, e a gente pretende expandir a campanha, como dentro dos estádios, fora dos estádios, as prefeituras também aderem à campanha, né, aderiram à campanha, a hashtag ela pode, a prefeitura de Saquarema aderiu e entrou com a gente lá no WSL, no campeonato de surf, foi um sucesso, os atletas aderiram, tiraram foto, prestaram depoimentos, e a gente percebe que as pessoas são muito carentes de informações, e quando a gente presta essa informação, as pessoas se sentem acolhidas e sabem onde procurar. A maior arma, a maior arma é a informação, por mais que aquela mulher não procure a rede, quando eu falo a rede, Priscila, ela não é só a delegacia, elas são os centros de atendimento, são as pessoas especializadas e a escola e a saúde, porque a segurança é para todo mundo, a segurança é o dever de todos, então todos têm que aderir às campanhas e a esse processo de informação das campanhas e do acolhimento. A gente tem hoje também o aplicativo Rede Mulher, que a gente pode acessar, a gente é só baixar lá na loja, se for iPhone ou Android, você baixa, e você tem lá o aplicativo, você tem as medidas protetivas, o botão de emergência, o botão de emergência real online, você tem as informações, e a gente está aprimorando, o governo do Estado está aprimorando para marcar outras possibilidades ali no aplicativo. E essa oportunidade que a Andrea também falou, da Secretaria, está realmente se fortalecendo, a Secretaria da Mulher, ela é um anseio de todas as mulheres do Rio de Janeiro, inclusive das parlamentares, que também estão com a gente, e falo também para os parlamentares, porque muitos parlamentares têm filhas que praticam esportes, ginástica rítmica, natação, e eles têm que ficar atentos a essas meninas, que serão o nosso futuro. Então, fica o meu recado aí para os nossos parlamentares, para darem mais atenção às questões das meninas e das mulheres, que a gente gosta muito disso. Maravilha, Tatiana, recado muito bem dado. Queria agradecer demais a presença de vocês, foi importantíssimo esse nosso papo, esse nosso alerta, e o movimento, né, o hashtag Elapode, que vocês estão à frente. Agradeço demais a presença de vocês e que tudo dê muito certo nesse momento. Já está dando, quero agradecer a Andrea Lopes, que ela tem muitos compromissos, viagens, e vai passando esse conhecimento que ela tem de escola, não só de escola de surf, mas de vida, e essa oportunidade para a TV Alerj, que prestigia cada vez mais o governo do Estado do Rio e a Secretaria da Mulher. Obrigada, obrigada Priscila, obrigada Tatiana, obrigada a Secretaria de Esporte também, e também a Secretaria da Mulher, e eu como atleta e principalmente mulher, sinto assim que é uma dando a mão para a outra e a gente cada vez mais fortalecendo, e tudo que... Eu só vejo um ótimo horizonte de ondas. Falar bem na minha língua. Maravilha, muito obrigada, um grande beijo para vocês, e muito obrigada a você também que acompanhou o programa de hoje. Continue de olho na programação da TV Alerj, também no nosso site e nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2, na sua TV aberta. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho